Puta que parião, hein, que porco bonito do carai! Tudo bem, véi? Tá com uma sapatão, velho, você não é sapatão? Cara de sapatão do carai, meu irmão. Desculpa, mas você tem uma cara de sapatão? Mate o véio! Eu acho que é assim, meu irmão. Porra, eu olho pra minha plateia, mano, a maioria é véio. Tá ficando véio, cara. Olha isso aqui, véio, véio, careca. Careca. Parece uma pica a cabeça dele, não parece uma pica. É uma pica e um saco, olha isso aqui. Cara, é um pica. Não, esses caras com barba, mano. Isso é horrível pra lamber um cu, isso é horrível. Fica o cheiro, né? Fica o cheiro, né? Uma semana, fica o cheiro de cu aqui. Horrível, né, irmão? Caralho, bom pra cá. Bebei na segunda-feira, olha isso aqui. Enchendo o cu, véio. Tá tomando o quê, véio? Água. De coco. Pera, pera, se sapatão só faltou uma rádio aqui, só... De 600, aí, fechou. Bom demais, cara. Não, gosto de gente, irmão, tá lá, assim, bebendo na segunda-feira, meu irmão. Eu gosto, eu gosto de beber, cara. Eu gosto de beber pra caralho, mano. Eu adoro beber cachaça, véio. Porque é bom ali, ó, os cozidos. Jaza isso, jazeda na segunda-feira, jazeda. Eu gosto, mano, eu gosto de fazer a mistureba. Eu gosto de tomar Campari, véio. O careca toma Campari, porra, lá. Caralho. Mano, esse dia eu tomei meia garrafa de Campari, véio. Meia garrafa de Campari e seis cais. Meu Deus, cara. Juro pra você, eu tô... Não, eu tava no bar, mano, aí, tomando, entrando no grau. Porque eu gosto de ficar no grau, cara. E tem dia que a cerveja não deixa no grau. Você precisa de um forte pra ficar doido. Aí tomei, mãe, seis cais, irmão, de 600. Não tava descendo, aí eu falei, mano, Campari. Tomei quatro, Campari. O cabaré é ruim, mano. Eu tava em Cascavel, norte do Paraná, fazendo show. E aí o que acontece? Eu gosto de ficar no grau. Depois do show, sempre saio pra tomar uma. E aí, mãe, mano, eu saí, Cascavel, tava quase tudo fechado. Você teve uma lanchonete, comecei a tomar. Meia-noite e meia fechou a lanchonete, meia-noite e meia. E eu falei, carai, mano, eu preciso ficar no grau. E o cara da lanchonete, não, eu tenho que fechar a lanchonete. E eu falei, mãe, mas deixa eu tomar mais um. O cara, não, velho, eu tenho que fechar. E eu não consigo tomar duas cervejas e ir dormir. Eu admiro quem consegue. Aquele cara que fala, aí, vou tomar uma taça de vinho e vou regozejar. Eu admiro, eu não consigo. Eu preciso estar tomando. Sabe a que grau que você tá? Você olha pro horizonte. E começa a vir uns pensamentos merda na cabeça, sabe? Você tá olhando pro nada e fala, ah, vou me separar. Se foda. Eu gosto desse grau. Quem aqui já separou, paga pensão e toma no cu? Eu gosto desse, olha ali. Tá que pariu. Isso aqui, ó. Separou faz quanto tempo, Neco? Sete anos. Ah, faz tempo. Já esqueceu a ex? Já, obviamente. E ali no canto. Você parou faz quanto tempo, Neco? Você levantou a mão, você aí? Faz um ano. Um ano. O que que é isso? Eu lembro da pensão todo dia primeiro, né? Lembra da pensão todo dia primeiro, né? Que merda de vida, mano. Qual o seu nome, meu irmão? Não entendi. Wesley? Você trabalha em que, Wesley? Autônomo. 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 Cara, é autônomo e paga pensão. Misericórdia. Puta, esse tá fogoso, ele tá pra fugir. A vida é uma merda. E o Wesley? Mas autônomo faz o quê? Autonomismo. Faz o quê? Caminhoneiro. Ô, meu Deus. Caminhoneiro, mano. Caminhambuque? Muita poste? Ué! Tu anda com poste? É isso? Caralho, aí tu... Porra, mas tu leva os postes do caminhão, certo? É isso aí. E dá dinheiro isso? Dá pra pensão? Misericórdia, mano. Porra, já não vai preso, né? Puta que... Mas me diga uma coisa. Faz um ano que separou. Quem quis separar? Você ou a mulher? Deixa o cara falar? Pouca de... Aquela vizinha chata do caralho. A mulher é tipo aquela vizinha chata que enche a sacra. Você parou pro cardeiro. Aquelas caras tomando o cu, rapaz. Você senta, mano. Quem? Tá não. Você tá fodendo com ele. O cara falou. Eu sou caminhoneiro. Ela carrega poste. Tirou a credencial de caminhoneiro. Que irmã pau no cu do caralho. Com irmã dessa. Ah, ninguém compra tua irmã, não, meu irmão. Acho que não. Acho que não. Puta. Mas quem quis separar, mano? Você ou a ex? Foi ela? Ih, mandaram... Um prato de comida ninguém te dá. Agora, cachaça. Não, deixa eu explicar a história do Campari. Depois eu volto com o caminhoneiro. Eu tomei... Tomei quatro... Uma meia garrafa do Campari. Eu falei pra vocês seis Kaisers. E comi meia tilápia, mano. Juro pra vocês. Isso nunca tinha acontecido comigo, meu irmão. Eu cheguei em casa. Azedo. E deitei. Tem pessoas que falam que tem insônia. Ai, eu tenho insônia. Beba quatro doses de Campari e seis Kaisers. E bata duas punhetas. Eu duvido que você não durma. Não tem insônia que resista a duas punhetas e quatro doses de Campari. Mano, eu deitei. A cama fazia assim, ó. Seis horas eu acordei com uma pontada no meu cu. Sabe aquela pontada? Meu caralho! E aquela náusea, aquela náusea. Eu falei, meu Deus, eu tô me cagando. Levantei, cheguei na cama, eu deitei. Quem estiver comendo agora, pare. Pela caridade. Quem estiver comendo, pare. Segura aí. Segura aí, gordo. Segura aí. Meu irmão, eu sentei no vaso com aquela vontade de... Sabe quando você bebe Campari, Kaisers e um peixe frito? Juro pra você. Você não sente. Eu sentei no vaso. E aquele suador. Quando eu tô sentindo aquela pontada no cu, veio a vontade de vomitar. E eu tava com a cara aqui na parede. Falei, meu Deus, eu não posso vomitar na parede. Aí eu virei a cara pro vaso e o cu pra parede. Aí eu comecei a vomitar e veio vontade de cagar de novo. Eu falei, meu Deus! Quando eu olhei, eu tava vomitando no vaso, cagando na parede. Eu virei, vomitei no vômito, caguei no vaso. Eu tava no limbo. Eu tava no limbo. Entre merda e vômito. Eu no limbo, nadando. Eu falei, meu Deus, hoje é meu fim. Tudo me tremendo. É horrível, né? Cagando e vomitando de pau duro. Misericórdia. Voltando pro caminhoneiro. Quem quis separar... Mas, rapaz, a irmã dele, eu vou comer tua irmã. Não entendi. Quem? Quem quis separar, você ou ex? Tu acredita que ele quis separar? O maluco que carrega poste. Que mulher tem tesão no cara que carrega poste? Olha o cara com caminhão cheio de poste e fala, Nossa! É pra esse homem que eu quero dar a luz. Ele carrega poste. O que é que ela fez que tu quis separar o cabo do poste? Hum. Isso foi chifre, isso foi chifre, não foi? Não, 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 não. Você não chega em casa, olha pra mulher e fala, Ah, eu quero terminar. Seu cu, não tem homem que faça isso. Ela levou as coisas que você tinha ou não? Olha a irmã. Ela deixou você com o que, cara do poste? Ô, mano, eu me solidarei isso com você. De verdade, eu já me separei várias vezes. A mulher não tem dó da gente. A mulher não tem dó. Mano, uma vez, a mulher que eu... Uma das que eu separei, ela deixou uma cama de solteiro e uma cafeteira. Eu fazia miojo na cafeteira, velho. Ô, humilhação, meu irmão. Você comer miojo de cafeteira, vai se fuder, velho. A pessoa não tem coração, uma pessoa dessa, velho. Por isso que a gente bebe, velho. A gente bebe e começa a se envolver em esquema de aposto. Agiotagem. E quem aqui já comprou rifa? Já ganhou rifa dessa... Claro que não ganha, careca. A rifa, 90 centavos pra você ganhar uma Mercedes. Imaginem, 90 centavos você ganha uma Mercedes. O cabo aqui carrega a poste. Ganha uma Mercedes com 90 centavos. Como que ele vai pagar em PVA? A mulher toma. A mulher tomou as coisas dessas aqui também. A mulher tomou outras coisas? Dois mulheres tomou? Paga pensão também, irmão? Ai. Quantas pensão? Quantas pensão? Quase um salário? Mais de um salário? Trabalha em quê, nego? Trabalha em quê? Trabalha com combustível? Em caminhão também? Representação. Essa mulher que é tua. É tua mulher agora. Por isso que tu não deixa eu falar. Por isso que ela não deixa eu falar. É, não? A gente já ficou PA? A gente já ficou PA? É, eu não é PA. O que é PA? Pau amigo? Pau amigo? Me come. Tchau. Tchau. Pau amigo. Me come. Obrigado.